Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo no canal, baixa aqui no botão inscrever-se, beleza? Não esqueça do like e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, galera. Senão vocês vão perder os jogos aqui do canal. Se você curte jogos, vai acabar perdendo. Então, não esqueça de ativar o sininho aí embaixo, certo? E fique ligado em todos os jogos do canal, beleza? Bom, gente, hoje trata-se de... Eu já tinha feito um vídeo, né? Um vídeo de solitaire, paciência, com o baralho francês. Eu fiz o paciência losango, beleza? Hoje eu vou fazer o paciência losango com uno. Então vai ser uno losango ou uno paciência losango, beleza, galera? Bom, o que vai acontecer? Vocês vão usar as cartas do zero ao nove das cores e vão ter que retirar, galera, as cartas de coringa e as cartas de ação, tá vendo? Como mais dois, bloqueio, o inverso, o mais quatro. Essas cartas de ação vocês retiram. Elas não fazem parte do jogo. Bom, o que vai acontecer, galera? Eu vou arrumar aqui a mesa no formato de losango, assim como eu fiz no outro vídeo, e aí a gente vai começar o jogo. Tá? Então vai ser sempre naquele formato, galera. Como eu expliquei pra vocês no outro vídeo. Então vai ser assim. Um, aí vão ser duas cartas. Assim. Beleza? Assim. E finalmente assim, certo? Quando eu terminar de preencher todos esses espaços aqui, eu volto. Beleza? Galera, consegui arrumar. Beleza? E aí vão sobrar aqui, ó, três cartas. No baralho francês, né, sobraram quatro. Aqui vão sobrar três cartas. Mas aí vocês põem em lugares aleatórios. Então vamos lá. Vamos deixar aqui, ó. Uma, duas e três. Beleza? Bom. Então vamos começar, né, com o nosso jogo aqui de Uno-losango. Beleza? Bom, galera, é o seguinte. As fundações, né, vão começar do zero ao nove das cores. Então os naipe vão corresponder às cores. Beleza? Então vamos lá. Já temos aqui um zero disponível, que é o equivalente ao as, um baralho. Então a gente já pega o zero, ó. O zero verde. Já põe aqui na fundação, certo? Vamos olhar aqui com calma, né? A gente agora vai precisar do um verde ou de zero de outra cor. Bom, a gente tem jogo aqui ainda, certo? Isso aqui, as cartas são de cabeça para baixo, né? A gente pode fazer o seguinte, galera. O cinco, ó. Antes de deixar no seis, a gente vai fazer o seguinte. O nove, a gente preenche ali, ó. Na verdade, o oito, né? Vamos preencher aqui no nove. Ó, agora temos o um verde livre. Então a gente já pega o um, ó. Põe aqui na fundação, certo? A gente agora precisa do dois verde. Temos o três aqui. Vamos lá, galera. Então nós temos agora, vamos ver aqui o oito, né? Então a gente vai pegar o sete, ó. Esse ou esse. Aí vai ter que ser na base da sorte, ó. Ó, a gente conseguiu, hein? O sete. Agora o dois verde está disponível. Vem pra cá. E o três verde também, ó. Vem pra aqui também, beleza? Bom, vamos prezar ali agora pro quarto verde. Vamos prezar do zero, vermelho, amarelo e azul, tá? Que não está disponível ainda. Então vamos lá, que tem muito jogo pela frente. Vamos ver aqui, galera. Ó, a gente pode preencher esse seis ou esse, tá? Aqui. Ó, então a gente pega o seis, ó. Preenche aqui no sete, tá? E esse cinco, a gente preenche aqui no seis. Bom, esse seis aqui a gente pode utilizar no sete, mas como temos um oito aqui, a gente pode fazer o seguinte. Pega o sete, ó. Põe aqui no oito. Beleza? E aí, galera, temos um seis, ó. Já preenche aqui. E aí, o que vai acontecer, gente? A gente pode preencher com esse ou esse cinco, tá? Aí vai ter que ser na base da sorte mesmo. Vamos preencher esse, ó. Não foi o zero, amarelo. A gente tem o um e o dois, amarelo. Mas falta o zero pra começar a fundação. Certo? Vamos ver aqui, ó. Temos um quatro, tá? O quatro eu vou deixar aqui no cinco. Ó, temos aqui. Agora conseguimos o quatro verde, ó. Pode preencher ali onde está o três verde na fundação. Então, da fundação a gente só conseguiu a cor verde, tá? A gente não conseguiu o zero ainda de outra. De outra cor. Vamos lá. Vamos pegar esse três, ó. Ou esse aqui, não sei. Um ou outro. E preencher ali. Vamos pegar esse três, ó. Vou deixar aqui, tá? É o nove, né? Tá muito longe ainda. Beleza? Vamos lá, com calma. Bom, como nós temos um três, a gente pode utilizar esse dois. Então, o dois, ó. Vem pra cá. Ainda não é a carta que a gente precisa. E o um, ó. A gente traz pra cá. Bom, a gente conseguiu agora o zero vermelho, tá? Da outra fundação. Já preenche aqui. Agora a gente vai precisar do um vermelho e do cinco verde. Beleza? Então, vamos que vamos, né, galera? Nós temos aqui o cinco azul, né? Mas não é ainda necessário. Vamos lá, com calma. Vamos ver aqui. A gente tinha que ter um quatro, né? Pra preencher o três. Porém, a gente tem um nove e um oito. Então, vou pegar o nove. Vou deixar aqui no oito. E a gente conseguiu um quatro mais vermelho. Tá? E abaixo dele tá um, né? Não dá pra tirar o quatro daqui ainda. O três, a gente preenche aqui. Tá? Temos um dois ali, a gente pode preencher aqui. E mais um dois, né, galera? A gente precisa do zero vermelho, do zero azul, pra conseguir preencher esses aqui. Bom, nós temos um um, ó. Já vou preencher aqui. Agora nós temos um sete e um seis. Esses seis, ó, eu vou preencher aqui no sete. Beleza? E a gente vai ver aqui se tem mais algum jogo, mais alguma combinação. Então, nós temos aqui ainda um um, ó. Esse ou esse. Tá? Vamos tirar esse aqui, ó. Deixar aqui. Bom, é um dois, ainda não é a carta que a gente precisa, galera. Vamos ver aqui um cinco. Tem um seis. Vamos deixar o cinco aqui no seis. Ó, conseguimos um seis. Amarelo, certo? Ainda não é o suficiente. Bom, esse dois vem aqui, ó. Um três. E o um vem pra cá. Ó, temos um dois azul. E aí, esse dois azul a gente pode preencher aqui, ó. Ou no três, né? Põe no três. E aí, esse um a gente põe aqui. Agora temos um três vermelho e um dois amarelo. Só que a gente não tem um zero amarelo, galera. Pra gente completar já com o um e o dois. Beleza? Esse dois, ó. Pode vir aqui, ó. Onde tá o três. E o um vem pra cá. Temos um dois azul. Ainda não é a carta que a gente precisa, né? Então, vamos pegar esse dois, ó. Deixar aqui no três. Beleza? A gente pode tirar o um daqui. E preencher aqui no dois. Temos mais um dois amarelo. Mas ainda não é a carta, galera. Então, vamos tirar esse dois. E a gente preenche aqui no três. Tá? E esse um, né? Se a gente tirar, volta pro dois ali. Azul. A gente conseguiu zero ainda, né? A gente foi... Até que foi bem caminhado, né? A gente caminhou bem. Do quatro verde e o zero vermelho. Mas ainda falta, né, galera? Então, vamos com calma. Beleza? Vamos ver aqui. A gente tem que analisar. Ó, esse dois vem pra cá. O um, pra cá. Mas ainda não é a carta que a gente precisa. Ó, o seis. Vem pra cá, onde tem o cinco. Ó, não. Tem que ser ao contrário, né, galera? Em ordem decrescente. Então, o cinco vem pra cá. Bom, agora nós temos o um, né? Esse um vem pra cá. O dois vem pra cá. Ó, continua três ali. E aí fica ruim esse um. Vem pra cá. Bom, galera, pelo que eu tô vendo, então, a gente não tem mais jogo. O cinco vai pra lá. Vai continuar o seis. E aí, galera, então a gente termina o jogo aqui, né? Porque não tem uma outra combinação. Sempre que eu for mudar assim, vai continuar os mesmos números. Sendo assim, galera, não deu pra gente concluir a fundação mais uma vez. Beleza? Mas deu pra vocês entenderem, né? Essa versão aí que eu tô trazendo para o Uno. Beleza? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Não esqueça do like. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. E vejo vocês no próximo jogo. Beleza, galera? Bom, então, fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.